Não é mais a mesma, só sabe fingir A multidiferente da que eu conheci Você mudou demais O que parecia amor verdadeiro Com o passado o tempo virou pesadelo Somente há pra mim Me forçou tomar uma grande decisão Eu tive que ouvir a voz do coração Eu tô caindo fora Não precisa ligar que eu não vou voltar Eu já toquei o chip do meu celular Adeus, tô indo embora Cadê aquele amor fiel que você prometeu? Chuva no atalho, a presença de Deus Na saúde, na doença e na alegria Por que? A multidiferente da que eu conheci Você mudou demais O que parecia amor verdadeiro Com o passado o tempo virou pesadelo Somente há pra mim Me forçou tomar uma grande decisão Me forçou tomar uma grande decisão Eu tive que ouvir a voz do coração Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Não precisa ligar que eu não vou voltar Já troquei o chip do meu celular Já troquei o chip do meu celular Adeus, tô indo embora Cadê aquele amor fiel que você prometeu? Deus, tô indo embora Juro, a lua, a lua, a lua, a presença de Deus Na saúde, na doença e na alegria Por que? Já que não me amava foi casar comigo Me oferecendo o céu inteiro e o paraíso Não quero mais este amor bandido